Ver a alabanha nessa nota, essa nota, dinheiro de ontem para hoje, ver a alabanha nessa nota negro que não quer ver o outro quando está bem. Isso é o que alabanha, não alabanha, isso é o que. Mas aqui no mundo não somos iguais nada, pô. A alabanha nota, saiu antes de ontem, de ontem para hoje sou, não está nem amigo de ninguém. Nunca vem, nunca vem, nunca vem, nunca vem. Essa é a sento pena, pô. Vai, acho raro, nunca vem assim.